Oi, esse moleque demais! Credo, meu Deus do céu! Ai, que burro! Credo, meu Deus do céu! Credo, meu Deus do céu! Sai daí, moleque! Vamos fazer nada? República! Olha só! Meu Deus! Que burrito! Que burrito! Papai! Ele foi levado vocês! Ele foi levado! Aaaaaaah! Sai daí, moleque! Vamos fazer nada! Onde é que? Ai, que só! Aaaaaaah! Eu não olhei pra vocês! Parece horrível! Aaaaaaah! Que burrito! Aaaaaah! Aaaaaaah!